Karen, que cuidando da espaçonave, detectou dois alienígenas que vão destruir as pessoas que estão dentro da espaçonave. E nós temos que descobrir quem são esses aliens antes que ele mate nossos. Amanda é obesa, Léo é o Léo, eu sou Abigail, porque eu tinha que escolher o nome. Ela já me xingou lá no começo, né, velho? Na apresentação, achei Amanda é obesa. Imagina se não é tudo, Léo. Eu vou ter um nick lá, mas ela já não... Ai, o clima já começou ontem. A gente é obesa e tem a Amanda do lado, ela é uma Amanda é obesa. Tem a Amanda é obesa, eu fiz a Amanda é obesa. A Amanda é ela, João. Caraca, eu tô até sentada isolada ali, porque eu fiquei triste com a piada. Sim, é, né, é porque teu banco é maior, né? Beleza, beleza. Precisa num banco só pra tu. Eu sou o capitão dessa merda! E eu quero a opinião de vocês sobre uma coisa. Mas especificamente... Sou eu, né? Especificamente do João, que ele não falou que ninguém era ninguém aqui agora. E talvez da obesa, que ele também não acusou a obesa. Vamos, eu quero a opinião de vocês sobre um negócio importante. Faça a sua opinião. Eu tô muito perdida. Leia o seu celular. Beleza, já respondi. Nossa, a Amanda joga faz 10 anos e tá sempre perdida, né, velho? Ih, já mostrou quem eu era, não era? Já mostrou quem eu era? Me esqueci de ver. Já. Seu negócio empaqueado é só pra saber, você tem de lado. Eu queria ter lido mais livros. Sim e sim. Ok. Válido, válido pro João e válido pra Alguém. Válido. Tá válido, tá válido. Peraí, Alberto, você lê livro? Oi? Você lê livro, Amanda? Lógico que leio. Eu leio mais livro pelo celular. Mas eu tô achando que é Strongly a Grego, Amanda. É porque assim, eu gostaria de ler mais livros, gostaria, mas eu sei que... É, eu quero. Eu também, é, entendeu? Não, eu acho que você tá mentindo, mas eu só... Tô mentindo. Léo, pode ir lá, né? Léo, pode ir lá também. Cara calado, você tá ensinando todo mundo aí. Não, não, você tem que respeitar o capitão, sabe? De fato. Ah, me botaram, me botaram. É porque eu não testava, né? É, vai, bota tudo bem. Vamos lá. Hã? Hã? Desenhei. Calma. Deitei. Desenhei, desenhei. Ah, tá. Ah, tá. Ele fez um... 30 segundos atrás. Nós tivemos que desenhar aqui. Gostaria de falar o que que é. Então vamos botar. Apareceu pra mim, pra desenhar alguém deitado numa cama. Eu sou o Hacker. Eu sou o Ali. Então eu não sei se tá certo ou se tá errado. Pronto, galera, falei aqui o que que era pra desenhar. Cadê ela, Damun? Genilson, o que você desenhou, príncipe? Desenhei aqui agora. Era pra desenhar o quê? Correndo ou atrasada? Não, pra mim era pra desenhar pra estar dormindo. Eu até falei... Apareceu assim, lay in bed. Eu botei um cara deitado na cama. Não era correndo, atrasado. Mas eu acho que... Eu até falei que não tava lendo. Deitei. Eu até falei enquanto tava lendo, sei o que é. Não, ela era suspeita, entendeu? Porque é a primeira vez que ela multa pra falar. Não, eu fui explicar. Porque eu queria fazer um negócio diferente. O pé. Nossa, ela multou, né? Isso aí tá duvidoso. Vai, Genilson. Quero opiniões. Opiniões sobre um negócio aí. Cadê... Abigail. Léo e Abigail. Tell me. Temos que dar opinião sobre uma coisa. Eu poderia... Eu esqueci que a gente botou no Harry. Eu vou falar de novo o que é rapidinho. Apareceu aqui pra mim que eu poderia consertar uma máquina de lavar. Com certeza não. E eu não sei se tá certo, porque eu sou o Ali. Bom, amigos, apareceu pra mim consertar uma máquina de lavar. Óbvio que não, porque a minha inclusive tá arrastando a casa inteira. A minha tá andando só assim, né? A minha máquina tá andando só assim. Ela é... Quem é isso? Eu confio nisso aí. É. Foi Genilson até desconfiança. Se fosse eu... É, Genilson até daria... Ele é super pedreiro, velho. Eu acho que ele consertava na hora. Ele dava a tentar até a máquina sair do outro lado, tá? Sim. A máquina ia primeiro secar, depois lavar. Eu ia inverter a dor. E o Léo nem ia ligar, então... Não, contanto que tivesse funcionando, eu tava de boa. É, tá de boa. E você, Amanda, desenho, desenho. É, eu gosto de desenho. Quem não foi testado ainda? Quem não foi testado? Todo mundo já foi. Bora, vamos testar duas vezes agora. Vou colocar Genilson e João. Ok. Queria saber o que tem pra eles desenhar. Eu vou dizer. Eles têm que desenhar... É o quê, pô? Tem que desenhar o quê? Bora falar um negócio aí, não escutei. Não é o quê? Eles têm que desenhar, foi o que eu falei. Ah, tá. Entendi um. Eles têm que desenhar, fomos. Eu falei, o quê? Não, porque eu não sei o que eles têm que desenhar. É, mas eu disse exatamente o que eu quero. O quê? Não lembro a mim. É, é verdade. Também, também. Eu esqueci que tinha esse botão aqui. Eu esqueci que tem Harry. Também, também, também. Vou dar Harry, dar Harry. Esse... A gente não está desenhando a Mona Lisa, né? Você pode ver. Não, vai ver. É desenhado. Eu quero ver qual é o nível da outra Gerda. Um cachorrinho filhote, é isso? Não. É animal de criança. Eu botei peixe. Você tinha um peixe? Tive. Ah, faz sentido. É porque é peixe. Ô, ô, sabe o que é engraçado? Eu tava tendo desenhar um cachorro, tá ligado? Mas tá ficando que eu falei, dá pra me dar um peixe aqui, tá ligado? Meu Deus. Tá dizendo, mano, eu tava... Aí eu comecei a desenhar um aquário. Você viu se tinha um cachorrinho? Tinha, né? Tinha, tinha, tinha. Tinha, 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 tinha. Tinha. Lembrei, lembrei. Não tinha um peixe ou se sai meia dor mesmo? Não, tem um peixe mesmo. Agora, já tu vê o capitão? Ele morava na fazenda, ele tinha tudo. Já tinha até um boi. Acordava de manhã cedo e tinha um boi dentro da janela. Eu lambei no cabelo dele. Eu lambei no cabelo dele. Tá vendo? Olha, galera, alguém suspeita de alguém? Porque eu até agora não suspeito de ninguém, velho. Suspeita a Amanda Mukase. Mukase que tá mutando. Não, eu tô mutando pra eu explicar quando aparece o meu. Não sei. Então, você pode ser o cara da... Legenda. Eu tô fazendo diferente agora. Amanda, porque tem um miguel muito feita. Amanda e o Leo também é perigoso. É, mas eu já falei. Se for dois, eu bato neles. Amanda e o Leo, era pra eles terem respondido... Um movie que eu poderia escrever... Um filme que eu poderia assistir várias vezes. Dia de uma princesa. Dia de uma princesa. Dia de uma princesa. Ela é o Leo, ela é o Leo, tá? Ela é o Leo. Até o outro homem. E por que tu escreveu em português? Por que ele escreveu em inglês? Ele é... Ele é... Ele é cute. Ele é cute. Eu falei cute, ele é fofinho. Ele é cute. Ele é muito cute. Ele é muito fofinho. Ele é muito fofinho. Ele é fofinho agora. Eu vou um negócio meio até o outro homem. Eu acho que eu não queria ser. Peraí, são quantos aliens? São três? Ah, eu sou o... Até o outro homem é... Eu ia falar agora. Eu sou o Ali. Tem tempo, tem tempo. Biscan. É, eu ia falar, né? Nossa, eu quero muita pretesa. Biscan demora muito. Tem oito minutos. Vai lá, eu vou botar a Amanda. Meu Deus. Por favor, não quero demorar. Obrigado. Vai. Poderia botar... Ah, não confio em ninguém, né? Se eu perdi ninguém, então eu vou botar qualquer um. Poderia botar tipo eu e o Leo também. Vamos lá, vamos lá. Olha só. Ok. É um F. São dois Fs de cabeça pra baixo com uma bola no meio. Achei. Ok, perfeito. Calma. Esse F, ele tá... A mão é reta. A mão é reta. A mão é reta. Beleza, beleza. Ok. Só tem um F. Ok. Agora são duas bolinhas em um M. Em um M. Ah, tá. Tô vendo. O M tá meio torto, né? É, tá meio torto o M. Tá. As bolinhas estão na esquerda, né? É. Agora esse último aqui tá meio complicado. Vê só. Tem uma bolinha e uma perninha. Ai, como é que eu vou explicar isso, meu? É tipo... Imagina. Calma, é que eu tô esperando você, porque tem duas pessoas, sabe? Calma na boca, João! Confirando do meu lado. Bota um... É meio que um E, mas não é um E pro lado esquerdo. E aí tem uma bolinha e uma perninha meio que caindo. Ah, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Achou, Amanda? Eu não tenho certeza. Se é isso? É um E pra esquerda. Deve ser isso. Mas não é bem um E, né? Porque tá um E bem feio. É um E pra esquerda com uma bolinha e uma perninha caindo. Sim, sim. Justo, justo. É que tem dois assim, mas tá, eu acho que é isso aqui. Vamos lá, Loquim. A ver se eles acertaram. Eu acho que... Uuuuh! Deus é. Quanto você quer botar, Amanda? Ok, vou botar, Amanda. Não, eu tô falando quanto você quer. A gente deu um frecinho, mas já tá aí. Então, tá de boa. Precinho não dá nada, não. Eu não, porque eu não sei quem é. Então, eu vou botar qualquer um. Deu o que, Marlise? Não apareceu ainda. Calma. Amanda é um alien. Eu tô falando sério! Amanda é um alien. Eu queria muito colocar isso. Amanda é um alien. Tá muito aparecendo isso. Tá aparecendo muito isso. É, 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 é. Não, não. Tá falando sério. Tá aparecendo, eu juro. Juro por tudo. Amanda é um alien. Nossa, dá um alien, dá um alien. Eu juro, eu juro. Você tá falando sério. Tá falando sério. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Ou pode ser também a bookies mentindo. Pra ganhar. A bookies também espécie. Mas esse ponto foi bom. Esse ponto foi bom. Esse ponto foi aí. Mais de olho em Amanda. Eu tô muito curta. Por que eu tô mentindo? Como que eu tô mentindo? Mostra seu lá, então. Mostra aí, Projú. Mostra aí. Mostra aí. Bota desenho, bota desenho, bota desenho, bota desenho, bota desenho. Não pode mandar print. É um grande. Não posso mostrar o seu lá, né? É o jogo. Bota, bota Amanda, bota Amanda, bota eu. Vai. A bigaio não. É o B, seu animal. Amanda, eu tô a mim. Tô indo do teste. Calma. Tô indo do teste. Vou errar aqui o desenho. Eu não lembro, velho. Eu sei, eu sei, eu sei, eu lembro. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Eu não lembro, velho. Pra mandar no Instagram. Pronto, pronto, pronto. Desenho meu. Desenho meu, desenho meu, desenho meu. Desenho meu. A última foto você pôs. Ela chutou na internet. Não, na banheira. Sim. Eu chudei. A foto não tem nada dela. Ela vai apresentar que é uma minha e sua, entendeu? Eu não sei que foto foi. Amanda do Miguel. Olha aqui. Amanda do Miguel. Se tiver errado, eu não me ocupa. Deve ter olhado no meio do vídeo. Nossa, bota ela no meu, por favor. Eu quero ver ela se matando. Vocês gostaram de mim na banheira? Eu quero ver ela se matando. É verdade, tá certo. Então eu acertei. Ela chutou. Nossa, mas... Eu chutei, mas é óbvio, eu não lembro. Não, beleza, beleza. Beleza, Amanda, tranquilo. Não, a Amanda achei de boa, tá? Ela tava... Eu acho que ela se hackeou, tá? Pra tá se confirmar com ela. Mas a gente... Não, aqui é pra escrever. Ai, velho, eu dei muita sorte. Eu acabei de postar essa foto, meu. Eu dei muita sorte. Sacanagem, entendeu? Eu tenho que postar essa foto. Foi vídeo, né? Não sei. Não, foto. Não fica ficando se foi... Léo, é muito difícil pra tu? Não. Vamos lá. A pergunta que eles tinham que responder era a seguinte. Um animal que eu sempre quis ter... Como um peixe, né? Cachorro labrador. É verídico, João? Você que é mais amigo aí desse cara? Desse rapaz? Eu não faço a melhor ideia do Léo. Tô pensando demais, velho. Desse moço? Desse moço. Desse moço. Eu tô achando que é genilso, mas a Amanda tá passando limpeza agora. Mas ela... Tipo, se ela tiver esses dois rádios... Desenho, 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 desenho. Tem que testar a Amanda mais uma vez, pra daí ela não ter como radear. Desse, tem uma, Amanda. Para de comer sempre. Tem você, princesa. Tem que testar a Amanda mais uma vez. Quem tem mais uma vez? Jênilso. Jênilso e a Amanda. Jênilso não. Não, não. Não, não. Não, não. Jênilso e a Amanda, o que é isso? Não, já tá vendo. Foi testado duas vezes. Tá genilso. Let's get ready. Nossa, mas já que isso fez um risco? Você queria desenhar? Desenho a pessoa invisível. Desenho a pessoa invisível. Tudo bem, que bem. Vocês passaram. Eu falei, ué, mas foi tão rápido esse desenho. É. Sim. Bom, mas aí é complicado, né? Aí o jogo não ajuda, né? É, o jogo não ajudou muito. Ó, dois minutos. Eu tô com a câmera, então. Sou eu, boa. Nossa, e agora? Vai. Riding, riding, riding. Riding, é isso que eu falo. Bota aí, vai. Bota aí que ele tem hack. É, um milhão de hacks. São quatro, Leonardo. Quatro só. Já usaram o nome dele. Calma aí, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Ela tá enrolando o tempo. Vai no Google Hack, bota alguma coisa e fala, não sei. Escreve eu não sei. Calma aí. Não dá hurry, não. Calma, deixa eu refletir. Deixa eu refletir. Deixa eu refletir. Dá hurry, dá hurry, dá hurry, dá hurry. Calma aí, velho! Tá enrolando o tempo. Dá hurry, Amanda. Não, eu também não sei responder ainda. Pronto, botei. Ai, botei errado o nome do filme! Ah, era filme. É, Amanda, agora. Eu não sei. Bora, meu. Amanda! Eu não sei. Turbodota, não sei, pule. Não sei. Escreve alguma coisa. Esperou o tempo acabar, velho. Eu não sei, eu nem tô de novo tempo, velho. Eu tava literalmente até que eu tô olhando no celular. Um filme sobre a minha vida seria... Eu ia botar Samara, aí eu só lembrei sete dias. Até que tá certo. Tá, sim. Não sei até que tá certo. Maravilhoso. Já sabe, né? Apesar de eu não ter conseguido bolar um título, não sei realmente é um título. Botei e vou embora. Meu, eu tenho certeza. Ele vai errar. Meu, ele vai muito errar, porque eu vi que era Amanda, velho. Eu falei que era Amanda. Amanda, eu sei que é. Você ainda tá fã. É muito fã. Você é. Apareceu que ele quer você. Para ele falar merda, mano. Quer botar ele e a Amanda? Quer botar ele e a Amanda? Não... Eu vou botar não, então. E você botou sim também? Não, eu já botou não. Você botou não? Não, eu já botou não. Botar ele. Vai pra cozinha agora. É porque a palavra do João é a final, né? João é a final. É, não. É impressionante. Ele é o juiz. Sim. Oi. Botei. Sim, vamos lá. Botei. Cara, eu não consigo apertar em nada no site. Não sei, velho. Não sei. Ô, JTV. Oi. Ah, não. Já voltei. Eu acho que meu site bugou. Meu site bugou. Será que dá pra dar? Não, mas ele é você que tá no negócio lá. Dá pra dar refresh. Não, vai tu agora. Eu vou dar refresh. Ah, já apertou, já. Oi. Eu vou falar quem eu acho que é. Ai, eu consigo entrar. Quem quer botar no que era eu? Eu vi que era a Amanda. Ah, não. Sou eu que tô botando? Não é possível. A Amanda, porque eu vi que era a Amanda. E ela, não é ela também. E Jenilson. Bota Jenilson, é? Pode ser também. Isso, beleza. Mas, Mun, esse que é o ponto, Munquês. Se fosse Jenilson, ele teria aceitado quando eu botei você de um parágrafo fora. Sim. É verdade. Boa. A não ser que a pessoa que estivesse com ele estivesse do outro lado. Tá muita teoria isso aqui. Não, é sério. Se a pessoa que for o Aila junto com ele estivesse do outro lado, ele iria votar não. Vota só isso. Não é isso? Confir. É a Munquês e a Amanda. Não. Jenilson, confia em mim e falou. Amanda. Ah, essa é a última. Beleza, coloca, é sempre a mesma coisa. Eu aviso que não sou ele. Amanda, todas as pessoas... Amanda, eu sei que é. Assim, vocês querem jogar. Léo, bota ele, Léo. Léo, bota ele, Léo. Léo, bota ele. Léo, bota ele, vai ser engraçado. Eu botei. Não sei não. Mas eu não sei. Não, só não. Tá muito difícil. Não, não sei não, só não. Eu também não sei, mas só pra ser engraçado. Eu não sou quem quer também. Bota no queijo. Ah, não, que tá calada. Bota ela, por favor. Já discuti muito aqui, já. Se eu sou mesmo o Aila, eu vou... Otários. Otários, eu sacrifiquei a Amanda. Eu perdi tudo que eu sacrifiquei a Amanda. Piranha. Só piranha. Me satirificou, velho. Piranha. Vocês têm que confiar nos gênios, galera. Vocês têm que confiar nos gênios. Mano, eu tô falando demais, velho. Assim, tu complica teu lado. Mano, eu falo demais, velho. Gente, tudo é gênio. Porque eu tô todo mundo junto, Alain. Ai, ai, meu Deus. É a Amanda, que novidade. Galera, galera, esse vídeo aqui, calma. Foi patrocinado, Pedro? E aí, Alain, esse vídeo foi patrocinado pela loja. Loja de camisetas do canal, que tá aqui na descrição. É só você passar e deixar o seu like. Então, promoção de paletão, hein. E aqui embaixo. Pra esquentar os seus amigos. É, esquentar os seus amigos. Isso aqui, pra baixar o clima frio e o clima quente. Olha, Alain, aqui é só pra acabar a camisade mesmo, né? Eu sacrifiquei a Amanda. Gostaria de dizer que a Amanda é minha parceira. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Eu sabia, tipo, eu pensei. Nossa, se a Mukase entregar a Amanda, vai ser uma estratégia genial a parte dela, entendeu? Tava ligando todos os pontos. E a Amanda tentando mentir, pagada e falsa, porque ela sabia que você tava com ela. E fazer uma mentira meio falsa. Eu vou ser sincero. Eu não sabia que era ela. Eu juro pra você. Eu não sabia. Eu não sabia. No início do vídeo, eu não olhei o celular, então eu não sabia se era ela. Nossa. Eu pensei que era a Genilso que tava comigo. Nossa. Meu Deus. Aí apareceu no meu celular que ela era o Alain e eu fiz, pronto. Acho que Genilso hackou a Amanda. O que entregou a Amanda pra você foi naquele momento que a Amanda colocou Genilso pra votar e não você. Eu falei, ué. O quê? Naquele momento, eu senti que ela tinha entregado. Na hora que botou... Não vota não, na hora do minigame aí. Aí você botou Genilso, ao invés da Mukase. Eu falei que ela não botou a Mukase, tava sem teto. Grande jogo do Alain, que acaba com amizades. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like aqui embaixo, que é muito importante para o canal. E quem sabe a gente mantenha amizade e tenha outro desse jogo aqui. E nos vemos no próximo, né? Tchauzinho.